Estou arrumado, o Dr. Leonardo Clemente aqui. Neste vídeo nós vamos falar sobre o uso da adrenalina na parada cardiorrespiratória. Dentro do suporte avançado de vida, uma das drogas que são recomendadas pelo protocolo é o uso da adrenalina. Bem, por que eu estou gravando este vídeo nesse momento para falar sobre esse medicamento? No dia 18 de julho deste ano de 2018, ou seja, menos de um mês antes de eu gravar esse vídeo aqui, foi publicado um estudo no New England Journal of Medicine, o maior estudo já publicado, que avaliou o uso da adrenalina na parada cardiorrespiratória versus o grupo placebo, que foi o grupo que teve todas as outras medidas de resultação cardiopulmonar, porém no qual não houve o uso de adrenalina, para ver se ela realmente teve benefício ou não e se teve benefício, qual foi o tamanho desse benefício comparado com outras medidas mais básicas, como uma RCP, como uma decimulação, como uma RCP realizada por um socorrista leigo. Então, este estudo muito interessante comparou todas essas coisas aí. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, te lembrar, te convidar novamente para você se inscrever no canal do IBRAP e ativar as notificações, para você receber todos os vídeos cada vez que a gente postar um, e se você gostar desse formato de vídeo no qual eu vou compartilhar aqui um artigo com você, vou mostrar um pouquinho desse artigo aqui na tela, deixa o seu joinha para eu saber, para eu ter esse feedback aqui. Primeiramente, a pergunta número 1. Usar ou não adrenalina na parada cardiorrespiratória? Os protocolos recomendam-se o uso. Está recomendado e de que forma? Dentro de uma parada cardiorrespiratória, nós vamos priorizar a avaliação inicial, reconhecimento do ritmo, se for um ritmo chocável, a imediata desfibrilação, na taquicardia ventricular, na fibrilação ventricular, imediatamente uma desfibrilação, com o nosso cardioversor, 200 joules, ou desfibrilando, e depois RCP, compressões de alta qualidade, ventilações de alta qualidade, iniciando com ventilações não invasivas, com o próprio AMBU. Estou aqui focando mais no atendimento de suporte avançado de vida. Existe a viária avançada? Existe, mas que vem um pouquinho depois. Se nessa primeira análise não se trata de um ritmo chocável, se for uma assistolia, uma atividade elétrica sem pulso, então RCP. Agora, se o paciente não retornou após dois minutos de RCP, após a desfibrilação em RCP, já está indicado, segundo os protocolos, uma primeira dose de adrenalina, a dose de 1 miligrama, que deve ser feita de forma endovenosa, preferencialmente, se não houver acesso venoso no acesso intraóssio, e muito importante, seguir imediatamente, de preferência com aquele dispositivo de torneirinha, 20 ml, um flush de fluido, feito logo após a droga, e elevação do membro por 10 a 20 segundos, para que a gravidade ajude na circulação. Isso porque na parada cardiorrespiratória, não existe bombeamento, o coração está parado, então a gente precisa empurrar mecanicamente essa droga, que são drogas com meia-vida curta, para que elas cheguem mais rapidamente onde devem chegar, e que possam atuar. Já estava muito bem estabelecido, que a adrenalina é uma droga que aumenta o retorno à circulação espontânea, quando comparado com outras drogas, isso já está bem estabelecido há muito tempo, perdão, quando comparado com, sem drogas, só RCP, ela faz com que mais pacientes voltem a ter, com a circulação espontânea, ou seja, voltem a ter pulso central, consequentemente, que mais pacientes consigam ser admitidos no hospital. Mas ela nunca tinha conseguido demonstrar nos estudos anteriores, se havia uma sobrevida maior a auto-hospitalar, ou seja, aquele paciente conseguisse sair vivo do hospital, quando comparado ao outro grupo. A gente vai ver aqui nesse estudo, o que é que eles acharam, que esse é um estudo muito grande, um estudo com 8 mil pacientes, que foram randomizados, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, vamos ver o que é que eles acharam. O desfecho primário desse estudo, ou seja, o objetivo principal desse estudo, foi poder olhar em 30 dias, se tinha mais pacientes vivos no grupo da adrenalina, ou se tinham mais pacientes vivos no grupo do placebo. Bom, retornando aqui ao uso da adrenalina, então nós fazemos 1 ml, seguido do flush, a cada 3 a 5 minutos, isso é o recomendado pelos protocolos. Bom, 3 a 5 minutos, no meio ali nós temos 4 minutos, idealmente um ciclo de 5 compressões, quer dizer, 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações, isso equivale aproximadamente a 2 minutos. Então, idealmente, como a gente reavalia esse ritmo a cada 2 minutos, a gente faz adrenalina após uma análise de ritmo, depois no ciclo seguinte a gente já não faz, e no outro a gente faz novamente. Então, sempre a gente pula uma análise para fazer adrenalina ali a cada 4 minutos, isso está indicado nos protocolos da American Heart Association, de todas as sociedades, o U-Core recomenda sim o uso da adrenalina, continua recomendando, e eu já posso antecipar que muito provavelmente vai continuar recomendando. Mas a gente tem umas coisinhas aí que eu vou falar nesse vídeo, que a gente tem que estar muito atento, que a gente pode estar priorizando uma terapia que não é a terapia que salvará mais vidas. Você vai ver que tem coisas muito mais básicas do que o uso de uma adrenalina, por exemplo, para a gente poder focar na RCP e tendo muito mais chances de fazer esse paciente retornar a uma circulação espontânea. Então, vamos aqui, eu vou compartilhar a tela, e esse está aqui, é o título, né, Randomized Trial of Epinephrine Out of Hospital Cardiac Arrests. Então, isso aqui significa dizer que esse foi um ensaio clínico randomizado do uso da epinefrina fora do hospital em parada cardíaca, né, paradas cardíacas extra-hospitalares, e aqui está a data da publicação no New England Journal of Medicine. Eu vou dar umas dicas aqui sobre como ler artigo científico. É muito importante que você não seja refém dos protocolos, que você não seja refém daquilo que você ouve das pessoas, dos seus professores, dos seus instrutores, dos seus colegas de trabalho, porque aquilo que você ouve pode estar simplesmente errado. E aquilo que você lê também pode estar errado. Então, como profissional de saúde, como profissional de APH, é muito importante que você desenvolva a habilidade de conseguir ler na literatura e identificar. Porque os protocolos vêm de onde? Os guidelines vêm de onde? Eles vêm das evidências científicas que estão publicadas. E, porventura, se se trata de uma recomendação que não exista uma evidência científica, realmente pode ser que existam aí certas recomendações feitas através de opinião de especialista, que é o mais baixo nível dentro das evidências científicas. Lá, idealmente, no primeiro lugar, nós temos os ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, as meta-análises de ensaios clínicos randomizados, duplos cegos, e aí, progressivamente, vai caindo para ensaios clínicos não randomizados, essas meta-análises de ensaios clínicos não randomizados, os estudos observacionais, etc., a gente vai caindo até que o último nível de evidência são as opiniões de especialista, mas não tendo ainda algum estudo que comprove de forma segura tal conduta e os especialistas juntos ali acham que aquela conduta é uma conduta recomendável, pode estar ali no protocolo uma recomendação baseada em opinião de especialista. Sendo que recomendações baseadas em opiniões de especialistas e baseadas em estudos observacionais ou em estudos sem poderes estatísticos suficientes, mal desenhados, essas são as recomendações que um dia podem mudar. Por isso que muitas pessoas dizem, olha, mas a ciência está o tempo todo mudando, não tem como confiar. Não, a ciência não está o tempo todo mudando. O que está mudando é uma recomendação que foi feita baseada em uma recomendação frágil lá atrás, mas uma recomendação feita em cima de um estudo grande, um estudo duplo cego, randomizado, com metodologia para eliminar o erro, os erros de acaso, os erros aleatórios, os erros metodológicos, quando se trata de uma evidência forte, essa evidência não vai mudar nunca mais, porque aquilo foi demonstrado cientificamente eliminando os possíveis vieses. Já as demais, realmente, a gente pode acabar vendo mudar. Esse estudo que eu vou mostrar para vocês aqui é um estudo desses que é prova definitivo, é o tipo de estudo que traz para a gente uma evidência de altíssima qualidade, como a gente vai ver, e que não tem chance desse resultado aqui ser um resultado que um dia venha a mudar, que venha a surgir uma coisa muito diferente disso aqui. Então é importante que você aprenda a ler estudo científico, a ler artigo científico. Ler inglês não é tão difícil quanto falar ou entender alguém falando inglês, dá para a gente ir se acostumando tranquilamente. Então eu vou mostrar para vocês como a gente lê um artigo científico. Quem me ensinou a fazer isso foi o professor Luiz Cláudio Corrêa, grande referência em Medicina Baseada Evidências. Vou deixar até aqui na descrição desse vídeo o link do blog do professor Luiz, que é um blog que tem desde 2009 com cerca de 300 artigos ensinando Medicina Baseada Evidências. Eu já li todos, continuo lendo todo novo, vou relendo os antigos. Isso que me deu a visão que eu tenho hoje de Medicina Baseada Evidências, de busca e interpretação de artigo científico. A gente tem que ser capaz de dizer se um artigo é confiável ou não. A gente vai ver aqui como fazer isso. Bom, o primeiro passo para você ler um artigo científico é você ler a conclusão do resumo. Por que a conclusão do resumo? Você vai ver o que é que o autor quer lhe convencer. Qual foi o objetivo desse estudo e o que é que ele trouxe ali como conclusão. Então eu vou colocar aqui na tela a conclusão. Nessa conclusão, ele diz basicamente que, aqui destacado, que a epinefrina resultou no aumento significante das taxas de sobrevida após 30 dias de um APCR fora do hospital, quando comparado ao grupo placebo. E diz também que não houve uma diferença estatisticamente significante entre os grupos no que diz respeito a um desfecho neurológico favorável. Ou seja, sim, ele diz que a adrenalina salvou mais vidas. Em 30 dias tinham mais pacientes vivos no grupo adrenalina, porém, não houve uma melhora do quadro neurológico médio aí entre todos esses pacientes. Isso é uma coisa até que dá pra gente discutir e ele traz no estudo como um paradoxo, que seria o paradoxo de a adrenalina faz uma vasoconstricção periférica, consequentemente, ela consegue mandar mais sangue pro cérebro, pros órgãos nobres. Isso é o que ele chama de aumento da macrocirculação, da macrovascularização. De fato, chega mais sangue no cérebro porque vão menos sangue pras extremidades. Porém, por outro lado, como a adrenalina faz uma vasoconstricção, ela faz também vasoconstricção dentro dos vasos, os microvasos cerebrais. E aí ele diz que uma possibilidade para não haver esse aumento, apesar de ter mais pacientes vivos, um aumento de desfecho neurológico positivo, é que exista uma isquemia maior, uma vasoconstricção cerebral maior e uma diminuição da microvascularização. A microvascularização diminui em certos pontos, que gera isquemia, apesar de aumentar a macrovascularização e o que ele chama de paradoxo. Então, isso seria uma das explicações plausíveis para não haver essa melhoria neurológica no grupo de adrenalina. Mas tem sim melhoria de sobrevida. Agora a gente vai ver se essa melhoria é muito grande, se ela é pequena, se é realmente algo extraordinário que vai salvar muitas vidas. A gente vai avaliar isso aqui nesse estudo. Bom, isso aqui é o que o autor quer nos dizer. Só que uma observação. Todo estudo tem um objetivo primário. Esse estudo, geralmente, ele é desenhado para responder ao objetivo primário. E aí depois existem diversos objetivos secundários. Esses resultados advindos de objetivos secundários, geralmente, são apenas geradores de hipótese. Você não pode chegar e bater o martelo, olha, em tal subgrupo aqui, ou tal objetivo secundário aconteceu tal coisa, então pronto, está fechado como verdade. Não, porque o estudo não foi desenhado para aquilo. Aquilo pode ter obtido uma significância estatística devido ao acaso pelo mecanismo de múltiplas comparações. Se eu pego, como o professor Luiz Cláudio Correa sempre fala, se eu pego um time de futebol mediano aí, um time mediano do Campeonato Brasileiro, qualquer um, e eu coloco para jogar contra o Real Madrid, é muito provável que o Real Madrid ganhe. Mas se eu fizer 100 partidas entre os dois, 100 jogos, é possível, é a maior probabilidade, que em 1 a 10, 100, esse time mediano do Campeonato Brasileiro venha a ganhar o Real Madrid. Isso é o que acontece muitas vezes com as múltiplas comparações de objetivos secundários de subgrupos, que dão resultados estatisticamente significantes por acaso, e aí a gente quer bater o martelo. Não. No estudo a gente tem que avaliar o objetivo principal, o objetivo primário, e nesse estudo aqui, o objetivo primário é a mortalidade em 30 dias. O desfecho neurológico não é o objetivo primário, é apenas um gerador de hipótese aqui nesse caso. Uma vez que eu li essa conclusão do resumo, se eu quiser eu posso ler o resumo todo para ter uma ideia, para ver se eu vou querer ler o artigo mesmo, mas o próximo passo depois de ler isso aqui, quando você entra no artigo, o passo obrigatório é você ler a metodologia, para você saber se esse estudo é um estudo confiável ou não. Então, se você quiser ler a introdução, para fazer uma revisão sobre o tema, que muitas vezes é feita ali, ou uma contextualização, a justificativa, ver o parâmetro, como é que está mundialmente essa questão que está sendo estudada, você pode ler a introdução, que é um estudo a mais, você vai estudar um pouquinho mais. Mas o importante mesmo é você ler a metodologia. Nesse trabalho aqui, ele traz que esse estudo foi um estudo randomizado, duplo cego, nós temos dois grupos aqui, um com 4 mil pacientes, 3.999, outro com 4.015, e aí ele explica como foi feita a seleção dos pacientes e aqui é uma tabela muito importante que tem nesses trabalhos que compara a epidemiologia desses pacientes. Então, isso aqui mostra que são grupos idênticos. Se você comparar, olha só aí, a idade do grupo hipernifrina, 69,7, a idade do grupo placebo, 69,8. E quando a gente randomiza, vai tirando aleatoriamente, quando o número de pacientes é pequeno, eu posso ter diferenças por acaso, mas quanto mais eu aumento o grupo de pacientes, menos eu reduzo, mais eu reduzo a possibilidade dos grupos serem diferentes, porque o acaso, a lei mais justa, o universal, ele realmente, se eu pegar uma moeda e lançar ela um milhão de vezes, ela vai cair, meio milhão de vezes de um lado, meio milhão de vezes do outro, é questão de probabilidades. Então, você vê que é a mesma quantidade de homens e mulheres nos dois grupos e tal. Aí, já vou interpretar alguns dados aqui interessantes. Olha só, o ritmo inicial encontrado nesses estudos, chocável, né, entre fibrilação ventricular e tachicardia ventricular, foi 17,8% no grupo epinefrina, 17,1% no placebo, a mesma coisa, e tachicardia ventricular, 0,6, 0,5. Olha só, juntando os dois, vamos dizer aí que 18% de ritmo chocável. Nós sabemos pela literatura, por estudos anteriores, que um paciente adulto, na maioria das vezes que tem o PCR, é por uma questão de doença coronariana, infarto agudo no miocárdio, e que essas doenças levam a um ritmo inicial chocável em 90% das vezes. Ou seja, nós deveríamos encontrar aqui, idealmente, 90% e não 17% desses ritmos. Até porque a fibrilação ventricular e a tachicardia ventricular são os dois ritmos de PCR, mais facilmente reversíveis pela descivilação. Ah, mas por que nós tivemos um valor aqui de 17%? Porque no estudo houveram alguns outros casos aí que não foram síndromes coronarianas, então trauma, afogamento, etc., intoxicações, que vão levar muitas vezes a ritmos inicial e a cistolia de AESP. Ok. O outro motivo aqui, é que até a chegada da equipe no local, muitas vezes esse paciente que estava fibrilando, em poucos minutos ele evolui para uma cistolia, para uma atividade elétrica sem pulso. Então, o atraso no início da resultação cardiopulmonar, ele pode realmente fazer piorar um pouco o quadro desse paciente. Aqui em Salvador, eu fiz um estudo junto com o SAMU, foi até minha monografia, alguns anos atrás, avaliando todos os atendimentos feitos com o uso do DER, desse flutuador sistema automático, pelas unidades de suporte básico de vida, as ambulâncias básicas e as motolâncias. E nós encontramos na época cerca de 8%, 10% de ritmos iniciais chocaveis, ainda menos, porque aqui nós levamos ainda mais tempo para chegar na cena, porém de motivos, do que nesse estudo aqui que foi feito na Inglaterra, em centros treinados, muito mais evoluídos do ponto de vista logístico. Vamos ver aqui mais algumas coisinhas. Olha só, a cistolia e atividade elétrica sem pulso, 53,220, ou seja, junto a cistolia e atividade elétrica sem pulso, ritmos não chocáveis, eles são responsáveis aí quase por 80% dos ritmos iniciais, e aí realmente é muito mais difícil conseguir salvar uma vida. Olha que dado interessante. 11 mais, 60% das paradas cardíacas foram presenciadas, seja por um socorrista leigo, seja por um paramédico. Isso faz muita diferença. Você vê que aqui a RCP foi realizada inicialmente lá na cena por cerca de mais de 60% das vezes teve alguém na cena que realizou a RCP. E isso faz muita diferença. Nós como profissionais do APH, do SAMU, na maioria das vezes que a gente é chamado para PCR, o paciente não volta. Ele não volta, porque já não tem mais chance de voltar. Mas quando a gente chega na cena que tem alguém fazendo RCP, a gente já vê que tem uma chance maior de voltar e esses pacientes muitas vezes voltam. Então é muito importante que a gente multiplique os conhecimentos de suporte básico de vida, que a gente informe a população, que a gente coloque desfiguradores à disposição, isso aí é questão mesmo de políticas, de políticas públicas, de saúde pública, colocar a desfiguração à disposição da população. Também na iniciativa privada, como no aeroporto de Salvador, existem quatro desfiguradores disponíveis, em Shopping Center existem desfiguradores disponíveis. Isso aí a gente tem que saber que tem, espalhar para a população e ensinar como usar, porque isso faz muita diferença. Aqui também nessa tabela alguns dados interessantes. O tempo que levou da chamada da PCR, alguém que ligou até chegar a equipe no local, em média 6,77 minutos. Então muito rápido chegar. Mas mesmo nesse tempo muito rápido, que a gente dificilmente alcança numa metrópole no Brasil, lembre-se que o paciente já sai da fase elétrica em quatro minutos. Se ninguém fizer nada e ele estiver fibrilando, em quatro minutos ele já pode evoluir para um ritmo não chocável. Mas aqui, se tem alguém fazendo RCP no local, aí você consegue prolongar muito mais essa fase elétrica. O tempo, alguns dados interessantes aqui também. O tempo entre a saída do local do paciente, quando o paciente voltou até a chegada no hospital, de cerca de 13 minutos. Então mostrando que existem hospitais próximos. E olha só que dado interessante esse aqui. Retorno à circulação espontânea, nós tivemos 36,3% no grupo adrenalina e 11,7% no grupo placebo. Quer dizer, muito mais pacientes voltaram a ter pulso no grupo adrenalina do que no grupo placebo. Isso já era um resultado conhecido, já demonstrado cientificamente em ensaios clínicos anteriores. E aqui se confirmou que 36% voltaram. Olha, esse é um dado relativamente pequeno por um lado, porque se chegassem em 80% dos casos fibrilando, se fosse ali nos primeiros minutinhos mesmo, primeiro, segundo minuto, ou seja, o leigo lá na cena com o decimulador, você consegue reverter mais de 50%, às vezes até 60%, 70% consegue voltar à circulação espontânea. Se eu consigo fazer mais pacientes voltarem à circulação espontânea, consequentemente mais pacientes vão sobreviver lá no final. E aqui, como nós tivemos cerca de 80% de assistoria como ritmo inicial, então realmente o retorno à circulação espontânea é mais difícil. Mas a gorduradrenalina ganhou ainda assim. Aqui nessa planilha, a planilha aqui, essa tabela é a tabela mais importante do estudo, porque é a tabela que mostra o resultado do desfecho primário, que de fato o estudo foi desenhado para identificar. E aqui nós temos algumas coisas interessantes para discutir. O desfecho primário do estudo, que foi a mortalidade em 30 dias, se a gente comparar os dois grupos, o grupo adrenalina teve uma sobrevida de 3,2% dos pacientes. Então, de todos os pacientes que tiveram PCR, naqueles que usaram adrenalina, no final, depois de 30 dias, 3,2% estavam vivos. Então, a cada 100, cerca de 3 pacientes estavam vivos depois de 30 dias. No grupo placebo, 2,4% teve um intervalo aqui de confiança, um valor de IP significativo. Esse é um valor real, que mostra que de fato a epinefrina salvou mais pacientes do que o grupo placebo. E aí temos algumas coisas para discutir. Sempre no artigo, você vai ter uma primeira fase, que são os resultados, mostra ali, e depois o autor vai fazer uma discussão do que é que isso significa. Essa discussão que nós temos aqui, inclusive, não está exatamente como eu vou falar aqui dentro do artigo, que tem uma interpretação que é minha, mas uma parte está lá dentro do artigo, eu vou mostrar para vocês os dados. Bom, primeira coisa é que nós tínhamos 36% de pacientes que voltaram à circulação espontânea e 3% de sobrevida. Ou seja, muitos pacientes, depois de voltar, morrem a caminho do hospital, morrem dentro do hospital e aqueles que têm alta antes de 30 dias, alguns morrem em casa também. Isso porque existe uma síndrome pós-PCR. O paciente que volta de uma PCR, ele não volta com o coração batendo muito bem, perfundindo os órgãos todos. Durante a PCR, houve muito dano ali que foi causado, muita hipóxia, acidose. A causa que levou a PCR, ela não é revertida na parada cardíaca, muitas vezes ela vai ter que ser revertida depois. Por isso que existem os cuidados pós-PCR, que é o quinto elo da cadeia da sobrevivência, que é muito importante, que precisa ser bem trabalhado para a gente conseguir aumentar. Nós temos muitos pacientes para salvar aí nesses cuidados pós-PCR. Bom, essa é a primeira coisa. A quantidade de pacientes que nós salvamos é pequena, mas como nós estamos falando de um desfecho duro, mortalidade, não está falando de um desfecho que chama de soft, mole, vamos dizer assim, traduzindo por português, por exemplo, uma melhora de dor de cabeça aqui, é o paciente vivo ou morto. Então, um paciente salvo em 100 já vale muito a pena, porque é uma vida que você salvou. Não dá para a gente quantificar dizendo não, só 1 em 100 é pouco. Não, é significativo. E olha só a diferença entre os dois grupos. 3,2% para 2,4%. Olha que diferença pequena. Se a gente subtrair esses valores aqui, nós teremos a redução absoluta do risco. 3,2 menos 2,4%, 0,8% de redução do risco. Então, o paciente que usa adrenalina na PCR, ele vai reduzir o seu risco de morte em 30 dias em 0,8%, quando comparado ao grupo que recebeu os mesmos cuidados sem adrenalina. Existe um número em medicina chamado de NNT. Esse grupo chamado de NNT significa dizer número necessário para tratar. Ou seja, quantos pacientes eu preciso tratar para conseguir salvar 1. Esse é o NNT que é obtido fazendo 100 dividido pela redução absoluta do risco. No caso desse estudo, 100 dividido por 0,8, que dá, como está aqui escrito, 112. Ou seja, eu preciso tratar 112 pacientes com adrenalina para conseguir beneficiar 1, para que 1 esteja vivo em 30 dias, quando comparado aos mesmos 112 pacientes tratados com RCP e as demais medidas. Igualzinho, com a única diferença de adrenalina que foi o que esse estudo fez. Aí você pergunta, o NNT de 112 é um NNT grande ou pequeno? Geralmente o NNT é muito pequeno. É um benefício muito, a magnitude do benefício é pequena para a quantidade de pacientes. Mas e se tratando de um desfecho duro, um desfecho hard, não é falado em inglês, é significativo. Você vai salvar uma vida a mais. Você gostaria muito que algum parente seu muito querido fosse salvo por essa medida. Então, de fato, é um desfecho... Justifica o uso no protocolo. O protocolo vai continuar recomendando o uso da adrenalina, apesar de ser um... Olhando de uma certa forma, um resultado pouco expressivo. Um a cada 112, mas por se tratar de um desfecho morte, faz sentido. Agora, olha só quando nós comparamos com esse mesmo NNT, porém para outras medidas. Como, por exemplo, o reconhecimento precoce da parada cardíaca. Ou seja, colocar alguém ali, próximo, treinado, capaz de reconhecer. Ou seja, fazer multiplicação pública, ensinar isso para outras pessoas. NNT de 11. Essa medida básica, que é o primeiro elo da cadeia da sobrevivência, consegue salvar um paciente a cada 11 reconhecidos precocemente em PCR. Muito mais eficaz, é muito mais... Salva muito mais vidas do que a adrenalina, por exemplo. Outra coisa, aqui, ó, RCP realizada por socorrista leigo. 15. Então, se eu tenho ali alguém, pode ser um socorrista leigo, treinado para fazer RCP antes da chegada do suporte avançado, eu consigo salvar um a cada 15. Olha só aqui como é um número muito maior do que o uso da adrenalina. E por fim, o mais importante, olha só, desfibrilação precoce. 5. Se eu consigo desfibrilar o paciente antes dos 4 minutos, enquanto ele ainda está em ritmo elétrico, com o DEA pelo leigo, um a cada 5. 20% de sobrevida desses pacientes. Olha que número expressivo. Esses são os 3 primeiros elos da cadeia da sobrevivência. A gente vai ver aqui. Então, quando a gente lê essa conclusão novamente aqui, a epinefrina resulta em um aumento significativamente, estatisticamente significante em 30 dias do que o placebo, de fato, não está errado. Mas, tem outras medidas que são muito mais efetivas, que é reconhecimento precoce, RCP precoce e decimulação precoce. Portanto, é para usar adrenalina? Sim. uma vez que você já está fazendo muito bem o resto. Não é para você tentar pegar um acesso de qualquer forma. Ah, não estou conseguindo. Para de fazer RCP para eu pegar um acesso. Não estou conseguindo pegar acesso. Não, RCP vai salvar muito mais vidas. Eu só vou fazer o acesso, só vou fazer a adrenalina se eu estiver conseguindo fazer o resto. Então, focar no SBV, focar na multiplicação desses conhecimentos, você ensinar isso para alguém aí ao seu redor, você potencialmente pode salvar muito mais vidas do que um médico dentro de um suporte avançado fazendo adrenalina para o paciente. Não que a adrenalina não seja importante, ela é importante desde que o básico seja muito bem feito, que a gente consiga incrementar isso para salvar ainda mais vidas. Mas o grosso, a maioria das vidas são salvas de fato aqui, olha, nesses três primeiros elos da cadeia aqui, aqui são as cadeias da sobrevivência da American Heart Association, e está aqui reconhecimento precoce NNT de 11, RCP precoce NNT de 15 e distribuição precoce NNT de 5, adrenalina NNT de 112. Depois eu vou trazer outros vídeos aqui buscando o NNT da mildarona em ritmos chocáveis, vou atrás disso, de viária avançada, etc, para a gente poder comparar esses NNTs de medidas mais avançadas. Todos os elos são muito importantes, o paciente só vai sobreviver se todos eles forem contemplados, tanto o suporte lançado quanto os cuidados pós-PSR, nós vimos que muitos pacientes ainda morrem mesmo depois de retornar à circulação espontânea. Então esse foi o vídeo, quase meia hora de vídeo, um vídeo mais técnico, mais aprofundado, que a gente discutiu alguns conceitos importantes, não só a indicação de adrenalina, de como fazer no suporte lançado, mas a conscientização de que o suporte básico é muito importante, treinamos aqui também leitura de artigo científico, alguns termos como número necessário de tratar, como redução absoluta de risco, como ler um artigo científico, metodologia, ensaio clínico randomizado, então nós tínhamos a oportunidade de treinar várias coisas. E dentro dessa missão para conseguir contribuir melhor com essa missão de ter um reconhecimento mais precoce, RCP precoce, decimulação precoce, com esse objetivo, eu desenvolvi o programa Multiplicadores do Bem, a formação de instrutores, suporte básico de vida que nós fazemos à distância, instrutores credenciados pelo Instituto Brasileiro de Atendimento para o Hospitalar, hoje nós temos praticamente mais de mil, acabamos de passar de mil alunos ou em formação ou já formados em todos os estados brasileiros, 100% dos estados brasileiros, já alcançamos, no momento que eu gravo esse vídeo, cerca de 100 mil alunos capacitados prestencialmente por esses alunos, que tem que fazer no mínimo 10 palestras, os quatro passos que salvam vidas pelo Brasil todo e isso está sendo, eu faço isso com a convicção de saber que nós estamos transformando vidas de profissionais e também salvando vidas lá com esses NTs tão significativos. Se você é um profissional de saúde, um profissional de APH que gostaria de se tornar um instrutor de SBV, aprender como multiplicar esses conhecimentos de forma voluntária ou até mesmo profissional, eu vou deixar aqui na descrição também o link do nosso programa de formação para você ver o vídeo explicativo, ver como é que funciona e se você quiser se juntar a essa família, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então esse aí foi o vídeo de hoje, um pouquinho longo, se você ficou até aqui, parabéns, te agradeço, reconheço a sua dedicação à profissão porque não é qualquer pessoa que fica num vídeo desse e até me diga nos comentários, Léo, fiquei até aqui, quero ver quem ficou até o final do vídeo, sem dúvida, você tem todo o meu reconhecimento. Eu não preciso nem dizer isso aqui, depois de um vídeo de 30 minutos, não preciso nem dizer, mas caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscreve no canal, ah, não estou conseguindo, Léo, porque tem que ter uma conta, tem que ter uma conta no Google, no YouTube, no Gmail, tem que ter uma continha, você se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho, que toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai receber o aviso, coloca aqui nos comentários o que é que você achou, se você quer mais vídeos desse tipo, solicite seus temas, deixa o joinha, muito importante, também te peço para você compartilhar esse vídeo e fala pessoal, assista até o final o vídeo, porque tem muito conteúdo ali e estamos juntos nessa missão, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.